Aí a falta para o Kak Luz, aí Igor, levantamento para a área, Elton Aí mais uma falta para o Kak Luz, aí Igor, ele bate forte, autorizado, bata, bomba Goooool, Igor cobrando falta Uma pancada de perna esquerda Sem chance nenhuma para o goleiro Elton 1 a 0 Kak Luz, Igor, camisa meia dúzia É mais uma falta para o Kak, é de longe Igor, a pancada, golaço Goooool, Igor cobrando falta novamente Do meio da rua, uma pancada do Igor, na forquilha De novo, não deu para o goleiro Elton Igor, 2 a 1, Kak Luz para cima do Paranavaí É um bom momento para o Kak Luz, Igor na bola Ele ajeitou com carinho, ele tem uma bomba na perna esquerda Igor para a cobrança, vai ser autorizado Vai para a bola, Igor, perna esquerda Bomba Goooool Igor cobrando falta Uma bomba de perna esquerda Não deu para o goleiro Igor Que pancada Ao seu estilo Igor E ele sai para a festa Igor, patinheiro do Kak Luz A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau!